Olá, minhas queridas amigas internautas, muito boa tarde. Olha eu aqui de volta em mais um programa Assunto de Mulher, aqui na WebTV São Caetano. É o prazer estar com vocês todas as quartas-feiras, a partir das três e meia da tarde. Então não esqueçam, cliquem em contato pelo Facebook barra WebTV São Caetano ou Twitter barra WebTV São Caetano e enviem suas perguntas que responderei aqui no quadro e aí doutora. Queridas amigas, hoje nós temos um tema muito importante para ser falado. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês sobre pé diabético. E eu tenho prazer em receber aqui comigo a podóloga Laodiceia de Souza. Muito boa tarde, Laodiceia. Seja muito bem-vinda ao meu programa. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Eu já começo até te perguntando o que seria o pé diabético. O pé diabético é uma complicação crônica do diabetes mellitus. E ele se caracteriza por infecção, por ulceração e pela destruição dos tecidos profundos. E, Laodiceia, todas as patologias, todas as pacientes que têm diabetes, elas vão desenvolver o pé diabético? Necessariamente não. Porque a pessoa, se ela mantiver a glicemia dela sob controle, dificilmente vai desenvolver o pé diabético. Então vejo, minhas queridas amigas, olha a importância que tem. Aquelas pessoas que já sabem que têm diabetes e já estão tratando com o seu clínico, com o profissional da área. Então não deixe de cuidar primeiro da parte clínica, pra depois ser encaminhado realmente pra podóloga, pra justamente ver se tem algumas outras alterações. E você tem recebido muito lá no seu espaço? Olha, pessoas diabéticas sim. Pessoas com pé diabético, quase nenhuma. Porque hoje em dia tem muita informação. Então as pessoas já estão se cuidando melhor, cuidando da glicemia. E quando a pessoa desenvolve, que a gente percebe que ela já tem alguns sintomas do pé diabético, a gente já encaminha, porque nós não podemos tratar, né? Quem trata é o médico. Então a gente encaminha a pessoa pro tratamento adequado e necessário pra que não se agrave. E Laodiceia, quais são os sinais e sintomas desse pé diabético? Como que elas vão te procurar? O que que elas percebem? Olha, quando a pessoa perceber alguma coisa já é tarde. Então ela tem que fazer uma prevenção. Então a partir do momento que ela sabe que ela é diabética, ela já tem que começar a se preocupar com o pé. Então ela tem que sempre ir ao médico, sempre controlar a glicemia e ficar atenta a qualquer sinal nos pés. Ela tem que examinar os pés todos os dias. E quando vai, porque às vezes, como afeta a parte neurológica, às vezes ela não tem sintoma, ela não sente nada, assim. Ela não sabe que tá tendo uma neuropatia. E geralmente, então, quando ela chega, já chega com uma ferida ou nas interfalanges ou na planta do pé. Como é que você recebe? Exatamente. Há o chamado mal perfurante plantar, que isso daí a gente pode até cuidar fazendo curativos, ele se fecha. Agora, quando a coisa mais grave que a gente percebe que não há mais circulação ali, então imediatamente a gente nem coloca a mão. A gente tem que encaminhar pro médico da pessoa. E geralmente, então, esses sintomas, quais seriam os primeiros achados? A perda da sensibilidade é a principal. Então, uma pessoa que é diabética, que vai ao podólogo, teria que ser feito o exame de sensibilidade, muitas vezes o exame de temperatura, e também o índice braço, por exemplo, atira a fere a pressão e também a fere a pressão do tornozelo. Aí divide um pelo outro e dá o índice isquêmico. Se o índice estiver abaixo de 1, é porque ela já está tendo algum sintoma de neuropatia. Então, já tem que buscar ajuda. Olha a importância que tem, né, Naudsé? Exato. Porque às vezes eles focam, igual você falou, estão preocupadas sempre em dosar a glicemia e ver, mas esquece, gente, como é importante saber tudo sobre o pé diabético e procurar enquanto é tempo, né, Naudsé? Exatamente, exatamente. E você orienta calçados, alguma coisa diferente? O que você gosta de orientar sempre? Então, é necessário orientar, principalmente calçado, até uso de meia, você acredita? A meia não pode ser meia com costura, tem que ser meia macia. E calçado também, de acordo com o pé da pessoa, a pessoa tem que procurar um calçado bem adequado para que não haja muito atrito, para não provocar lesões. E não só, quer dizer, as mulheradas gostam de estar com o pé bonitinho, né, Naudsé? Bem cuidado, bem tratado. Então, não só elas procuram por causa dessa patologia, como os cuidados com a unha também, que é muito importante, com o pé no geral, né? Exatamente. Mas aí tem que se tomar o cuidado com a esterilização, porque às vezes ela adquire uma infecção, alguma outra patologia na unha, por usar material não esterilizado. Então, tem que ficar bem atenta a isso. Se a pessoa tiver dúvida de que a manicura, ou mesmo o podólogo não está esterilizando, é bom ela levar o próprio material. Podólogo é difícil, porque desde os cursos, né, que a gente aprende tudo sobre fungo, então é difícil, mas eu nunca vi um que não esterilize bem. Agora, muitas manicures, né, que não trabalham em salão, às vezes trabalham por conta própria, vão a domicílio, então leva aquele material contaminado de uma casa para outra, tem que tomar muito cuidado. Então, é bom a pessoa ter o seu próprio kit. E é importante, né, Laodicea, até para cuidar do pé diabético. Claro, você tem esse material esterilizado em autoclave, que é importante também por causa dos vírus, né, quer dizer, hepatite C, a contaminação pela hepatite. Não é só, não é só, muita gente se preocupa mais com micose, ou nicomicose, mas não é só isso, muitas doenças piores, né, como você disse, né. Com certeza, tem que ficar atenta, sim, porque é uma coisa muito importante, eu foco muito, Laodicea, porque hoje em dia, eu pego casos de achado de exame, vai fazer exame de rotina e dá o diagnóstico da hepatite C. Até pesquisada, né, como que passou, como que ela foi transmitida essa hepatite, a gente fica nessa dúvida. As próprias manicures, onde eu li um periódico dizendo que 35% das manicures em São Paulo têm hepatite C e não sabem. Isso é verdade. Usam luva, aí provoca o ferimento na cliente e acaba se contaminando. Isso é muito importante. E, Laodicea, geralmente, o próprio colega profissional, a partir do momento que ele já dá um diagnóstico, eles mesmo, depois, eles pedem para fazer esse acompanhamento com a podóloga? Olha, muitos médicos hoje, às vezes, não sabem em que ponto está a podologia, porque antigamente era bem precário, então muitos médicos ainda não conhecem. Existem hospitais que têm equipes multidisciplinares que incluem o podólogo. Então, muitos médicos indicam, mas, infelizmente, muitos ainda não sabem, né? Às vezes, as pessoas vão procurar por conta própria e não por indicação do médico. E, às vezes, Laodicea, quando já chega com uma ferida plantar, vocês têm alguma orientação? Vocês chegam a tratar essa ferida lá? Vocês fazem algum... Como eu te disse, o mal perfurante dá para ser tratado. Agora, outro tipo de ferida, não. A gente precisa saber como está a glicemia da pessoa, pedir para ela... Tem que verificar todos os dias, praticamente. Se estiver muito alta, a gente nem põe a mão. Porque, senão, acaba que nem... Não adianta, né, Laodicea? Piora, piora. Se ela não está com a glicemia controlada, quer dizer, então não adianta... Não adianta, porque é aquela ferida... Se você for mexer, pode piorar o quadro. Ao invés de ajudar, pode piorar. Então, a pessoa tem que procurar um hospital, procurar um médico. Existem associações, hospitais, que têm grupos de diabético, que tratam do diabético. Então, é perigosíssimo a gente colocar a mão quando a diabetes da pessoa, a glicemia, está elevada. Nossa, Laodicea, é muito importante. Eu cheguei a trabalhar no Programa Saúde da Família, aqui em São Caetano. Então, eu passava visita em pacientes acamados. Eu atendia não só mulher, como homem também. E eu cheguei a pegar muito pé diabético. Então, essas orientações, é muito importante que você está dando. Porque, às vezes, aquilo que você falou, quando chega para nós também, já chega com uma ferida grande no pé, chega a dar isquemia, chega, às vezes, até que é amputar, né? É amputar, Maria. Amputar um membro. Então, gente, olha a importância que tem sobre isso. E você, quando você me falou sobre sapatos e meias, então, quais seriam os mais recomendáveis? Olha, a gente não... Não existe, assim, uma marca. Aqui no Brasil, é precário. Existem algumas marcas de sapatos confortáveis, mas a pessoa tem que fazer testes para ver se o sapato é adequado ao seu pé. Porque cada pessoa tem um tipo de pé. Então, às vezes, uma marca de sapato não faz um sapato larguinho, adequado para um determinado tipo de pé. Então, a pessoa, às vezes, tem que mandar confeccionar, né? Mas a gente sabe que, hoje em dia, muitos diabéticos não têm poder aquisitivo para isso. Então, tem que tomar cuidado. O podólogo, ele está apto para orientar na busca de um sapato adequado. Então, precisa procurar um podólogo, porque você vai na loja comprar, o vendedor quer vender. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, vai comprar um sapato na hora, não está machucando, mas no dia a dia, acaba complicando, né? E quais são as orientações, Laudiceia, que você passa para elas evitar o pé diabético? Você já sabe que é uma paciente que vem acompanhando, né? Uma paciente diabética. O que você orienta elas para evitar? Primeiro lugar, manter sob controle a glicemia. É muito importante. E depois, é inspecionar o pé todos os dias. Todos os dias. Porque se a pessoa já tem uma neuropatia, ela vai ter um calinho que dói, um machucado, que normalmente uma pessoa não diabética doeria, nela não vai doer. Então, ela não vai sentir. Então, ela tem que verificar todos os dias, inspecionar para ver se tem alguma frieira, assim, no meio dos dedos, alguma rachadura no calcanhar. Porque de um dia para o outro pode aparecer. Então, para evitar o pé diabético, a pessoa tem que inspecionar e manter a glicemia sob controle. E foi realmente o que você falou. Porque, às vezes, tem alguma neuropatia, ela nem percebe que tem uma ferida nesse pé. Exatamente. Às vezes, chega para você e você fala, você não percebeu que surgiu uma ferida na planta do pé ou interfalange? E às vezes, você fala, nossa, eu não tinha percebido, não. Um dia, chegou um paciente para mim, ele estava com uma lesão na planta do pé. Quando nós fomos ver, ele estava com clips dentro da meia. E ele não sentiu. Não sentiu. Porque ele já estava com uma neuropatia adiantada. E aí, não sente, perde sensibilidade. Por isso que é importante a inspeção, os testes de sensibilidade, para prevenir. É uma prevenção, né? Não, Lodiceia. É muito importante o que você falou. Porque passar com a podóloga, quer dizer, ela já vai fazer essa inspeção geral. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Porque, às vezes, depende de você marcar em outro lugar, é aquela inspeção rápida. É igual você falou. Às vezes, da noite para o dia, ele percebe uma coisa diferente e vai ver só muito mais para frente. Você sabe que a podologia hoje já está crescendo bastante. Já tem até curso na universidade, bacharelado. Então, os podólogos hoje estão bem preparados, né? Para fazer essa orientação. Tem coisas que tem que encaminhar para o médico urgente, mas tem coisas que dá para a gente fazer. Existe algum tipo de autoexame? Como que você acha que nós podemos evitar essa glicemia alta? A glicemia alta, a pessoa tem que seguir as orientações do médico na alimentação, né? Às vezes, tem que consultar até uma nutricionária. Porque, às vezes, a pessoa não sabe, né? É uma equipe multidisciplinar, né? É que você falou tudo. É equipe multidisciplinar. É verdade. É muito importante. Porque cada um tem o seu papel dentro dessa equipe. Vai passar com o colega endócrino, vai passar com a nutricionista, por orientação alimentar. E é o que você falou. Estando com a glicemia em dia, é difícil até surgir o pé diabético. Eu tenho paciente com 80 anos que tem diabetes a mais de 20 e não tem nada. Porque ela cuida, ela faz a dieta, ela está sempre no médico. Então... Quer dizer, são multifatores que podem desencadear um diabetes, claro. Mas já pré-estabelecido que existe um diabetes, é importante ter todos esses cuidados, né? Então, é cada vez mais... E outras orientações quando chega pra você. Mesmo um pé sadio. O pé sadio é melhor, né? Ter um pé sadio. Mas aí a gente orienta pra que não use calçados inadequados, para que deixe o pé sempre bem seco. Porque, às vezes, a pessoa tá com pressa, nem seca o pé direito, né? Aí fica úmido, aí começam a aparecer as rachaduras, né? Os problemas. Então, a pessoa que tem o pé sadio, também tem que tomar cuidado pra que não se torne um pé com problema. Isso é verdade, né, Odisseia? Às vezes, tomar banho correndo, tem que sair correndo. Coloca um sapato fechado. E aí que surgem as outras patologias também. Eu sempre oriento a secar o pé com papel, que é o mais indicado. E se tiver tempo, até com secador de cabelo. Secar bem as unhas pra que não tenha problema. Minhas queridas amigas, vamos para um breve intervalo, que voltarei logo em seguir com o quadro E aí, doutora? E com esse bate-papo gostoso sobre pé diabético. Até mais, não saiam daí. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal Minhas queridas amigas, após esse breve intervalo, estou de volta com o quadro E aí, doutora? Bom, uma pergunta de Silvia Luíza de Diadema. Muito obrigada, Silvia, pela sua pergunta. Ela gostaria de saber. Darei início ao meu tratamento de reprodução assistida e gostaria de saber se devo ou não verificar se sou portadora de endometriose antes de iniciá-la. Veja, Silvia, é importante saber que nas clínicas de fertilização assistida ela já tem como protocolo de pesquisa saber se tem endometriose ou não. Não só essa patologia, como outras doenças de base também. Então, fique tranquila, converse com o seu médico que ele vai orientar qual que é o melhor tratamento pra você antes de fazer a fertilização, tá bom? Ingrid Moraes de São Caetano Ela gostaria de saber É possível ter menopausa aos 33 anos? Veja, Ingrid, é muito raro com essa idade. Geralmente, o que nós falamos é que isso ocorre uma falência ovariana precoce. O que que é isso? O hormônio estrogênio, que é metabolizado não só pelos ovários, mas tem uma parte no hipotálamo, hipófise, lá dentro do nosso cérebro, é o que mantém pra gente toda essa parte hormonal. Então, ele passa a diminuir a produção do hormônio estrogênio. Isso vai fazendo com que o ovário vá entrando em falência, tá? Não é comum, não, com 33 anos. Então, o que que é importante? Passe com o seu ginecologista, ele vai pedir o que que é necessário, quais são os exames necessários pra chegar um diagnóstico e pra poder tratá-la corretamente, tá bom? Juliana de Santo André Gostaria de saber Quanto tempo deve esperar para ter relação sexual após a inserção do CIL? E a partir de quando posso usar depois do parto cesariana? Veja, primeiro, o que que é o CIL? O CIL é um sistema introterino, tá? A partir do momento que eu coloco como se fosse um DIL, só que esse CIL, ele contém um hormônio chamado, é uma progesterona. É um hormônio que você vai ter, vai estar de uso contínuo, tá? Vai fazer com que você não menstrua. Então, esse DIL de progesterona faz com que você não tenha sangramento. A partir de colocado naquele dia, você esperaria 48 horas pra poder ter relação sexual, tá? E quando que eu colocaria, então, esse CIL? Após o parto cesariana, que foi o que você me perguntou. Geralmente nos 40 dias, tá? Deixa passar aquela quarentena e você já pode colocar o seu CIL, tá bom? Outra perguntinha, Mariana de São Paulo, ela gostaria de saber o que pode desencadear a candidíase. Veja, Mariana, é uma patologia muito frequente, porque ela pode desencadear sobre diversos fatores. Um deles, época de verão, praia, é muito frequente a candidíase, tá? Se ficar muito tempo com o biquíni, secar aquele biquíni no corpo, já é uma das coisas que favorece. Outra coisa importante, o próprio diabetes, que é o que nós estamos falando aqui hoje, favorece a candidíase. A baixa de imunidade, a baixa de defesa. A gravidez também é um dos fatores predisponentes. Então, são várias coisas que pode desencadear. A candidíase, ela é importante tratar, tá? Hoje em dia, questiona-se muito se trata o parceiro também. Geralmente, trata-se o parceiro quando tem recidiva, o que que é isso? Quando tem muita candidíase de repetição. Então, é importante ficar atenta, tá? A candidíase, ela parece como um corrimento esbranquiçado, parecendo grumoso, parecendo flocos de neves, que a gente fala. Então, fique atenta, ele causa muita coceira, dá um vermelhidão. Então, fique atento e seu médico vai saber orientar qual que é o melhor tratamento, tá bom? Letícia de Santos, ela gostaria de saber. O Papa Nicolau não apresentou nenhuma doença, mas sinto muita dor na relação e sei que não é mais psicológico. Há alguma explicação? Veja, é importante examinar, tá, Letícia? O seu ginecologista vai te examinar pra saber se primeiro essa causa, ela acontece logo na entradinha da vagina, no entróito vaginal, tá? Na região da vulva, que nós chamamos de vulvodínia. É importante saber porque vários fatores podem desencadear. A candidíase, o que nós falamos, é um deles, tá? Pode dificultar, pode ter dor na relação no ato sexual, um herpes, de repente uma lesão que você tenha naquela região, um HPV, uma fissura, tudo isso pode causar dor no ato sexual na região do entróito vaginal. Quando a dor é mais profunda, tá? Que geralmente elas falam, nossa, doutora, me dói aqui tudo no baixo ventre. Então, nós temos que pesquisar outras patologias, como a DIP, que é a doença inflamatória pélvica, tá? É importante que causa, geralmente, um corrimento, alguma coisa que pode dificultar. Há cervicites, que são as inflamações do colo do útero. Há endometriose, que é o que nós falamos hoje também. É uma das causas que pode causar dor no ato sexual. Então, olha a importância que tem de você passar pro seu ginecologista, pra ele poder ver, realmente te examinar e ver o que que está causando essa dor sua, tá bom? E fiquem atentas. Minhas queridas amigas, agora estou voltando para falarmos novamente sobre pé diabético, aqui com a podóloga Laodicea, esse tema muito importante. E me fala uma coisa, Laodicea, praia, piscina, ele ajuda a pegar bactérias, o pé de... Como fica o pé diabético, nesse caso? Então, toda pessoa portadora do diabetes mellitus tem que tomar cuidado e evitar andar com os pés escalços. Mas, às vezes, na piscina não tem como. Vai na praia, né, às vezes? Praia é perigosíssimo, porque hoje em dia nossas praias, infelizmente, estão cheias de lixo. Então, a pessoa pode machucar o pé. O perigo é esse. Pisar em algum objeto, alguma coisa cortante, machucar e pode complicar. Isso é muito importante, né, Laodicea? Vai na praia, é fezes de cachorro, contamina. Mesmo um pé sadio, né? Quantas coisas, não é? E na piscina, o problema é a umidade. Então, a pessoa depois tem que secar muito bem, como eu disse anteriormente, talvez usando o secador de cabelos, né? Secar muito bem os pés. Isso é importante que você falou. Então, quais os cuidados gerais que nós devemos ter com todos os pés? No geral. No geral. Pra se ter um pé sadio. Sempre manter as unhas curtas, limpas, né? Higienizadas, pra que não peguem, assim, bactérias, fungos, né? Sempre examinando entre os dedos, pra não adquirir a tinapédis ou a frieira, né? Vulgarmente chamada. E, no geral, é isso. A higiene, muito importante. O diabético, uma coisa importantíssima, quando ele vai fazer a higienização dos pés, não usar água muito quente, porque pode provocar queimadura e dessa queimadura vira uma bolha, da bolha uma lesão mais perigosa, né? Então, a higiene é tudo, né? Tanto quem é diabético, quanto quem não é. E quais os riscos que se tem por realmente andar descalço? Que muita gente gosta, né, Laodicea? Exatamente. Ai, anda descalço, na rua. Quais os riscos que nós corremos? Muitas vezes, até mesmo dentro de casa, pode pisar em alguma coisa e atucar, né? Mas quem não tem problema de diabetes, não tem perigo. É até gostoso andar um pouquinho descalço dentro de casa. Agora, na rua, nem pensar. É que, às vezes, numa grama, num solo, a gente gosta, né, Laodicea? É sentir aquele chão, né? Tem gente que tem o costume. Que vai, às vezes, para a chácara no fim de semana. Mas, tomar cuidado, não descuidar. Tomar sempre cuidado. E diabético, nem pensar em andar descalço nesses lugares. Agora, uma pessoa sadia, não tem problema. Porque se ela fizer um ferimento, não vai complicar, porque ela não tem diabetes. Você falou outra coisa importante, né? Quer dizer, as rachaduras no pé, porque tudo isso, minhas queridas amigas internautas, olha como é importante você procurar um profissional na área. Para você ter um pé sadio, realmente, né, Laodicea? Para você estar sempre com o seu pé. Como que é bonito a gente, né? Andar com uma sandália, estar com o pé bonito, uma unha bem feita, mas estar tratada, né? Isso que é importante. E existe algum procedimento que nós podemos fazer em casa, para limpar os pés? Alguma coisa, além de lavar só os pés, do banho normal? Então, muitas pessoas têm o costume de lixar muito os pés, né? Principalmente quem tem hiperqueratose, assim. Mas não é aconselhável, porque é um atrito. Então, esse atrito, se a pessoa lixa todos os dias, tem gente que fala, Ah, por que meu pé é rachado? Se eu lixo todo dia. Isso é verdade. É pior, porque você tira toda a proteção, afina a pele, não hidrata. Muitas vezes a pessoa não hidrata de acordo, né? Usa creme que não é apropriado, porque tem os cremes certos, né? Dependendo do nível de ressecamento do pé. Então, a pessoa lixa todos os dias, aí fica pior. E qual que seria o ideal, então, para lixar? Então, era bom usar um esfoliante. Escolher uma marca de esfoliante, né? De sua preferência. Qualquer esfoliante tem muitos bons, né? E que não são tão caros. Passar o esfoliante no banho e depois hidratar com um bom creme. Se o pé for mais ressecado, um creme mais gorduroso. Se não, um creme normal, próprio para os pés. Porque tem muitos que passam o creme no corpo, aproveitam e já passam no pé. E a pele, principalmente da planta do pé, não é igual à do corpo, né? Seria mais, né? Lógico, um creme específico. Um creme específico para os pés. E esse creme eu posso passar todos os dias? Todos os dias. Quando é muito ressecado, de manhã, de preferência, passar pela manhã e à tarde. Às vezes, vai usar uma sandália, aí fica complicado, né? Você usar um creme de manhã. Mas à noite, antes de dormir, religiosamente, passar o creme. E quais são os intervalos que você recomenda, Laudiceia, para procurar a podóloga? Semanal, quinzenal, como é que você... Não, a maioria das pessoas que já tem por hábito, então ela consegue ficar um mês sem mexer no pé. Ela só higienizando, passando os cremes. Ela só mantém aquilo que... Uma vez por mês, de 20 a 30 dias. Agora, quem não costuma que está começando, às vezes ela não suporta ficar um mês sem mexer no pé. Então, no início, vai a cada 15, depois vai aumentando gradativamente. Mas, o máximo, um mês. E é importante, como você focou, quer dizer, a partir do momento que aparece uma ferida, geralmente, o que se orienta, Laudiceia? Passar, primeiro, tratar aquela ferida com o colega profissional? Assim, dependendo da ferida, tem que ir ao médico, para diagnosticar exatamente o que não. Você vai lixar, vai passar um creme, vai... Não, ferida, especialmente se a pessoa for diabética, ninguém pode pôr a mão no ser o médico. Eu acho que é outra coisa importante, né? A podóloga, ela tem um jeitinho todo especial para a unha encravada também. Não é o tema de hoje. Nós temos muitos temas, minhas amigas. Vou trazê-la de volta para falar sobre micose na unha, né? O unicomicose. Mas, elas têm um... Porque, às vezes, você vê aquela unha encravada, difícil de mexer. Eu falo, não, vamos passar com a podóloga, que é melhor. Isso, acho que você recebe também direto, né? Ah, toda semana, tem uns dois, três com a unha encravada, infeccionada. Só fazendo um adendo aqui, eu disse assim, só o médico pode pôr a mão. Mas, existem muitos enfermeiros também que são especializados em cuidar de feridas. Sim, é verdade. Então, fique bem claro que, muitas vezes, ela tem que ir ao médico para diagnosticar, tratar. E o enfermeiro pode cuidar. E, dependendo da ferida, como eu disse, o mal perfurante, eu mesma já cuidei de alguns... Algumas pessoas que têm mal perfurante plantar, fecha, fica bem cicatrizado, não tem problema nenhum. Explica um pouquinho para elas o que seria isso, esse mal perfurante. O mal perfurante, porque dá um problema nos nervos, né? Na parte, nos tecidos profundos da pele, o que causa aquela ulceração. E, muitas vezes, o mal perfurante, ele tem a aparência de um calo. Você olha, parece que é um calo, mas um pouco diferente, assim, um pouco grande. E aí, de repente, ele abre forma ferida. Então, é uma coisa que não é muito profunda. É mais superficial. Aí, com os curativos, com os cuidados, aí aquela ferida fecha. E é diferente de uma ferida de uma ulcera varicosa, por exemplo, ou de uma ulcera mais grave. É como você falou, os profissionais realmente estão todos aptos em saber tratar realmente um pé diabético. Como nós falamos, é uma equipe multidisciplinar que está empenhada com relação à patologia, o ser humano como um todo, né, Laodicea? Exatamente. Às vezes, a pessoa vai fazer uma consulta no podólogo, trata um tempo, desiste e fala que não adiantou. Por quê? Ele só foi no podólogo. Então, é como você disse, uma equipe multidisciplinar. É verdade. E às vezes, desiste e fala, não é, Laodicea? Exatamente, é. Ai, mas que pena. Minhas queridas amigas, estamos no final de mais um programa. Gostaria de agradecer, Laodicea, a sua presença aqui novamente. E fica pra voltar, porque nós temos outros temas importantes também. Minhas queridas amigas, até quarta-feira, se Deus quiser, estaremos juntas aí novamente com um tema sobre o nosso interesse. Beijo e até lá. Minhas queridas amigas, até lá.